Foi levantado à meia-noite o cordão sanitário em OVAR... Yes! Finalmente! Na Corentona! Um brilho da hora! Vamos para a festa, Corentona! Andamos embora daí! Andamos embora! Abriu o cerco! Oh, 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 oh Nós que passamos o tempo todo a seguir-te Desde que és Presidente em OVAR Diz-me cá! Sei, sei que tu nunca nos vais deixar Fica a promessa para continuar Oh, tu! Fica, fica por cá estaremos contigo Meia Presidente do povo amigo Vareiras um homem de corpo inteiro Mostra-te! Mostra, mostra que é connosco que queres ficar Segue sempre em frente com a tua gente Juntos por OVAR e voltarás a ganhar Malheiro És um Presidente altamente Estaremos contigo em todo o momento Força continua a ser o primeiro Malheiro És um Presidente altamente Estaremos contigo em todo o momento Força continua a ser o primeiro Tu que tens o povo todo a teu lado A cantar por OVAR inteiro És o nosso favorito Favorito, favorito Todos juntos viemos para te apoiar Ao ver que o povo vai votar Em ti, Malheiro, ao Livareiro No Estado de Emergência De dar-me a corentona Salto-lhe da cozinha Quero ir à rua Olho pela janela Para a minha vizinha Faço-lhe um direto Não é igual à minha Fechado em casa De sala para o quarto Esgotar o papel É como o álcool gel Lavo bem as mãos Mato o teu Covid Ao gente do OVAR Que tens no coração Malheiro, Malheiro Um voto certeiro Já estás em primeiro Grande companheiro És o Presidente de corpo inteiro Do povo Vareiro Senhor Engenheiro Malheiro, Malheiro Um voto certeiro Já estás em primeiro Grande companheiro És o Presidente de corpo inteiro Do povo Vareiro Senhor Engenheiro Malheiro És o Presidente altamente Estaremos contigo em todo o momento Força continua a ser o primeiro Malheiro És o Presidente altamente Estaremos contigo em todo o momento Força continua a ser o primeiro Tu que tens o povo todo a teu lado A cantar por o OVAR inteiro Tu és o nosso favorito Favorito, Favorito Todos juntos viemos para te apoiar Ao ver que o povo vai votar Em ti Malheiro Almei Vareiro Malheiro, Malheiro Um voto certeiro Já estás em primeiro Grande companheiro És o Presidente de corpo inteiro Do povo Vareiro Senhor Engenheiro Malheiro, Malheiro Um voto certeiro Já estás em primeiro Grande companheiro És o Presidente de corpo inteiro Do povo Vareiro Senhor Engenheiro Malheiro, Malheiro Um voto certeiro Já estás em primeiro Grande companheiro És o Presidente de corpo inteiro Do povo Vareiro Senhor Engenheiro Música tommeno Música tommeno Legenda Adriana Zanotto